Fala aí minha família, sou o Bunda Peluda, Bando de Bunda Peluda, como é que vocês são? Começando mais um vídeo aqui nesse canal aqui É, já, poxa, já caí aqui no 1.4, vamos ver Um tiro, muito minhado, dois tiros, pra falar a verdade Esse daí vai cair na manjola No finalzinho eu peguei, no finalzinho eu acertei o couro cabeludo dele Vamos olhar até ficar duro, vamos lá família, chega de resenha Vou dar uma luteadinha aqui que ele tinha, muito bom Tem uma arma pra ruxar aqui Diz o meu parceiro que tem cara com ele, diz ele, então deixa ele lá se ferrando lá E vou luteando aqui por enquanto Se ele morrer, morreu, pra mim não vai fazer falta Quem me joga aqui é eu Ele tá aqui só pra falar onde estão os caras pra mim Ele só tá aqui pra falar onde estão os caras Vamos lá atrás dele, mas vamos dando uma rateada aqui Vamos dando uma luteada Nossa, a milagrosa na minha mão, meu Deus do céu Essa milagrosa, já vamos ativar o Tatsuya O cara tá ali atrás do Jeep Renegade ali, ó Já era, vamos ver o que eu vou fazer Essa tapinha, meu Deus do céu, ativou já a Sony Já matei o cara sem querer, mano Meu Deus, família, essa arma aí é o seguinte, mano Essa arma aí, mano, meu, mano, não vou nem xingar, mano Essa arma aí, a Garena, quando nasceu, mano Ela tava com uma revolta tão grande Que ela falou, meu Deus do céu Quando eu nascer, eu já vou criar Quando eu tiver meu jogo, eu vou criar, mano A Garena, quando nasceu, eu já pensei em criar uma arma assim, família Uma arma que não dá capa, mano Essa arma aí, meu Deus do céu É pra aquelas pessoas que tem uma de no coração, sabe Revoltada da vida Que sei lá, não dá uma folgada no ganso Não sei, mano Tá por dentro, tá calma, suja Opa, já tem cara aqui, já Essa arma aí, meu Deus do céu, família Opa Hum, tava na cabeça, gelo rápido Já tô atrás dele, tá suja Ele já não tá nem me vendo Tá achando que eu tô lá na frente, lá De novo, já toma De otão Meu Deus do céu, família Isso daí, ó É pra quem usa o de dois dedos Certeza, esse cara é dois dedos Esse cara é dois dedos Tonto Só tem tonto Quem usa dois dedos é tonto Fica tonto na ranqueada Quando tromba alguém assim Com a movimentação de um lado Fica tonto Eu lamento te dizer Se você ficar bravinho É porque você usa dois dedos E fica tonto Dá um corte aqui já Já tô do outro lado Família, deixa eu falar uma coisa Pra vocês, mano Vou contar uma história Que foi muito engraçada, mano Que vocês vão dar risada, eu acho Meu avô tá aqui na frente Deixa eu ver como eu vou fazer Eu já devo beijar Dá uma finalizada O cara aqui na esquerda Já finaliza Família, eu tava Deixa eu falar pra vocês Por enquanto aqui Eu fui no shopping Fui ver uma menina, né Normal Fui no shopping Pá, a gente trocando uma ideia E aí, gatona Tudo bem, tudo bem E você? Ah, tô bem E o que 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 pega? O que a gente vai fazer? Vamos marcar a TV Opa, tem cara aqui já Entendeu? Hum, muito minhado Porque eu tô bem costa Bem costa Mas ele tá muito ralfado, hein Ele tá muito ralfado Já Vai no ódio Já vai no ódio Tirou Opa, ele tá do outro lado Ah, você matou meu parceiro Já morreu pra outro Já morreu pra outro trouxa Vamos ver o que ele tem aqui Já eu volto a falar aqui Da história, família Deixa eu matar o cara aqui só Vamos ver o que ele tem aqui Um SV Deus Vixi Essa dele não presta na minha mão não Viu, filho Essa dele não presta na minha mão não Viu, filho É pique um pinguça Quando vê cachaça Meu Deus do céu Vamos jogar aqui na unha encravada dele Joguei já Um granadinho na unha encravada dele Pra ficar verde Opa, gente não tirou Nossa, meu Deus do céu Essa movimentação é única, viu, pai Deixa o like aí Se você gostou Deixa a jogadinha aí Um tirinho e um gelo Simples Então, voltando, família Aí eu tava com Trocando ideia Você é muito linda Eu falei Obrigado Você é linda também demais É Independente de você ser banguela ou não Você é linda Ela falou Obrigado Eu falei Imagina Aí A ideia vai A ideia vem, família A gente marcou de ir pro shopping, né Eu falei Não Vou pro shopping Beleza Chegou no dia Eu cortei o cabelo Opa, tem um cara voando ali Olha a moça ali voando De foguete Já foi Ah, isso daí mamou mole Muito mole, viu Aí, família Marcamos de ir pro shopping Cortei meu cabelo Chegou no dia Cortei o cabelo Pá Fiquei bonitão Cheirosão Botei uma beca da hora Partiu Fui pro shopping Ela falou Tô indo Eu falei E aí Não vai se ver que horas Ah, tá hora Tá bom Chegou tá hora A gente partiu Nessa casa a gente partiu, família Foi muito legal Fui sozinho Caminhando Ansioso Vou botar de cagar toda hora Porque eu tenho um problema Família É o seguinte Eu fico ansioso, mano Vontade de cagar toda hora Vou no banheiro Toda hora Quando eu vou ver alguém Ainda mais uma mina bonita E banguela Aí eu fui no banheiro Pá, caguei Aí tô indo Já Já tô no caminho Chegando lá A gente Se cumprimenta Aquele vai, não vai Vai, não vai Tipo Sabe, família Quando você Sei lá Você fala Será que eu vou chegar Dando beijo na bochecha dela Ou o que Fica na dúvida E sai uma merda Tem cara aqui Já Já avança Já Tem cara nas costas Já eu volto Vou falar Vamos ver se daqui Vai tomar Hum Se safou Agora não se safou não Ei Já era Gelo Pra ele não Tentar qualquer coisa Disproporcional Pra matar a gente Finalizando o ódio Já era Tá bom Aí família A gente lá Pra comprar Quer um sorvete Me deu uma de bom educar Eu dei uma de bom samaritano Mas eu não sou Bom samaritano De educado Na intenção Já Dispultar o não Quer um sorvete Você quer um sorvete Minha banguela Ela falou assim Não Eu falei Ah tá Se quiser Só falar comigo Mas na minha mente É o que Não quero te pagar nada Toma Já foi Aqui já foi Na minha mente Foi o que família Não quero te dar sorvete Tomara que você não aceite Ainda bem Que ela não aceitou Opa Já tem outro aqui Meu Deus do céu Ai Um milhão de car Um trilhão de car Põe meu meu mole É que meu meu mole Muito mole Aí é o seguinte família Aí vai e vem A gente lá no shopping Ainda bem que ela não aceitou o sorvete Que eu não tinha dinheiro Aí tá bom Aí A gente trocando uma ideia Tudo bem Tudo Ah que bom Aí a ideia vai e a ideia Vem família Quando é pra você ir pro resumo já Que fala Caramba Acho que é agora Mas você fica com isso na cabeça Como que eu vou Eu não quero chegar nele e falar Oi Vamos dar um beijo É estranho família É estranho mano A ideia vai A ideia vem Eu falei Caramba Não sei como chegar nela Pra falar Caramba Que que a gente vai fazer Como que a gente vai dar um beijo Que horas Que momento Que a gente vai dar um beijo Eu não sabia Tem cara que já jogou um granadinho Pera aí que eu já volto Já toma Ó os caras pegando a Royner A Hornet Você é louco Já foi dois já Foi dois Ixi Já era Bota gelo Opa Tô tomando lá do morro Já era Bota gelo Finaliza Já era Só dar uma reladinha aqui Bota mais gelo na frente Já era Finaliza e vambora Ai família Eu não sei mano Eu não tenho família Eu não tenho essa Essa cara de pau De Sabe família Não sei mano Eu sou um cara sem atitude Já vou logo dar o papo reto pra vocês Só sem atitude Eu não tenho atitude Eu não sei que horas que eu faço Eu falo Caramba Que horas que eu vou dar um beijo A mulher Eu não sei mano Como chegar Como fazer Eu deixo Agir naturalmente Eu deixo agir naturalmente Porque se depender de mim Você é louco A gente não se beija não Mas é o seguinte Opa Tem um cara aqui Hum Gelo Boa Tem cara lá em cima Já avança Tem um cara lá em cima Olha lá Bicho Me dando Hum Deixa eu continuar aqui família Que aqui eu acho que não vai dar nada Aí família É o seguinte Eu falei Que horas que eu vou dar uma ideia nela Aí eu não consegui família Ideia A ideia vem Eu falei assim Aí Quando é pro resumo Quando é pra ir pro resumo Família Resumindo tudo Quando é pra ir pro resumo A gente já tomou sorvete Já fez tudo Aí Quando é Que a gente vai né mano Na intenção de Trocar um lero E depois Dá um beijinho Sei lá mano Na amizade Eu tenho uma amiga Amiga já Não é minha amiga Essa mina Oxi Aí eu falei Caramba mano E agora Aí chegou lá Quando eu falei Eu falei assim pra ela E aí Qual vai ser Opa Já foi aqui também Vamos ficar Já vai morrer agoniando aí Aí que eu falei assim Família Qual vai ser Aí ela Acho que já tá tarde Nossa família Nada que ela falou isso mano Eu fui de De 100 a 0 De 100 a 0 Eu já tava no 100 Fui pra 0 Falei Nossa Eu falei Então Aí ela falou Então é Acho que eu já vou embora Ela falou Eu falei Caramba Acho que eu não vou pegar Aí ela só falei Tá bom Eu não sou nenhum idiota Pra ficar falando Não Vai se você vai ficar Não vai beijar Não Nossa é louco Opa Quase Rila Aí eu falei Não Já vai Aí ela falou Ah acho que já Assim tá chato Eu falei Meu Deus do céu Eu fiquei sem reação Família Sem bolsar reação Na hora Eu falei Ah Então tá bom Então aí Resumindo Resumindo a história O cara sem atitude aqui Acho que não foi nem Por causa da minha atitude Família Não sei se ela gostou De Não gostou de mim Não sei o que faltou Família Mas eu sei que Sabe Não teve nenhuma brecha Também Pra me dar uma atitude Pra me ter uma atitude Ah eu sei que ela Tá bom Vamos embora Eu falei Ah mano Já ela já Aí ela já viu Me cumprimentando No rosto Partiu Foi embora Resumindo Não peguei ninguém Voltei pra casa Chupando o dedo E essa foi a história Família Que eu tenho que passar Pra vocês hoje Opa Tem cara aqui Gelou o pé E aqui Aqui não tem o que fazer Aqui não tem o que fazer Já tinha o que fazer Olha as ideias do cara Meu Deus do céu Essa foi a história Família Deixa o like E o próximo vídeo Tem mais Tchau 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 Tchau